E aí galera, Daruna Voice, e eu vou estar trazendo um vídeo de 5 animes mais assistidos da temporada de 2020. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço por favor que você se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e é isso. Então, bora pro vídeo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!